Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Junior aqui, bora hoje para mais um vídeo super simples e descomplicado aqui nesse canal, onde você já sabe né, vai ver tudo sobre o mundo da tecnologia e hoje galera, nós vamos falar sobre um gabinete que esse particularmente é o meu gabinete pessoal que é esse carinha aqui ó, tá vendo? Esse é o gabinete da Corsair, o modelo 5000D que é essa coisa linda que vocês estão vendo aí na tela esse foi um gabinete que eu escolhi depois de pesquisa de meses, acredite ou não, de meses quando eu estava montando o meu PC Gamer, procurei todas as peças com muito carinho, com muito estudo e eu queria um gabinete que eu pudesse fazer nele futuros upgrade sem a necessidade ou preocupação de ter que trocar para outro gabinete melhor que ele então esse gabinete eu posso falar para vocês sem dúvida alguma que é um dos melhores gabinetes que existe no mercado e o legal dele, ele não é daqueles estilos muito extravagantes por exemplo, aqueles que é do formato aquário que tem vidros nas laterais e na frente sem nenhuma divisória no meio praticamente né que eu também acho muito lindo mas eu queria um gabinete no formato mais tradicional no estilo mais minimalista então esse gabinete da Corsair foi o que me atendeu só que eu esperava muito quando eu comprei ele e quando eu recebi ele, eu recebi muito mais do que eu esperava então hoje eu vou fazer um review para vocês, completo e detalhado de 360 graus do produto para vocês verem todos os detalhes seja o menor possível inclusive ver tudo o que você pode fazer de instalação nele porque ele é um gabinete modular isso mesmo que vocês ouviram e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá legal? então quando eu chegar nas partes que são modulares eu vou explicando isso para vocês para falar os tipos de configurações que vocês podem fazer diferente e o legal desse gabinete é que ele tem em duas cores e em três formatos diferentes tem esse que é o meu que é o mais minimalista de todos que é o 5000D tem também o 5000D Airflow ele tem aí uma vazão uma entrada de ar muito melhor na minha opinião é o melhor dos três por último tem o 5000X RGB e é para quem quer deixar aquela configuração mais à mostra possível eu optei pelo minimalista porque eu gosto de um setup mais minimalista mas qualquer um dos três aqui com certeza estaria muito bem servido se você curtir esse gabinete pessoal eu vou deixar link aqui na descrição a planilha de descontos aqui do canal que tem todos os produtos que já saiu aqui com o melhor preço sempre e ele vai estar lá na categoria de gabinetes então pode procurar lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar então galera, bora lá fazer o overview completo do gabinete depois, nas considerações finais eu vou dar mais detalhes sobre ele é fundamental na hora de você escolher uma configuração para montar nele fica até o final são informações realmente importantíssimas beleza? então, bora lá para a vinheta e partiu para o vídeo bom galera, estamos com o bichão aqui esse aqui eu acho que vai ser o review mais difícil de um gabinete que eu já fiz porque ele é muito grande é difícil se enquadrar aqui na câmera e ele é muito pesado o meu como está instalado tudo eu não sei te dizer mas eu chuto aí que ele deve estar com uns 25kg porque ele realmente é muito difícil de manusear aqui viu pessoal? de transportar então vamos lá fazer o review que vocês gostam onde eu vou mostrar tudo aqui no gabinete beleza? então vamos começar ali pela parte de cima bom galera, aqui na parte de cima é um pouco diferente dos gabinetes comuns o que eu tenho aqui? os botões na frente então aqui nós temos o botão Power e ele é aquele clique o barulhinho, aquele clique mais sequinho que mostra aí que é um botão de melhor qualidade temos aqui as entradas USB que eu já vou colocar aí na tela para vocês qual que é a tecnologia aqui nós temos também uma entrada USB tipo C que é muito raro, né? eu particularmente nunca tinha visto num gabinete as entradas do painel frontal com tipo C aqui nós temos uma entrada P3 que é o combo de microfone e fone e o botãozinho Reset e o botãozinho Reset também é daquele mais rígido maravilha? aqui em cima nós temos uma tampa de metal que aqui no final olha o detalhezinho tem o logo aqui escrito Corsair e ele é emborrachado bem legal, né? então como que funciona? ele é preso tem dois ganchos na parte da frente e dois ganchos na parte de trás você puxa de um lado para cima mesmo puxa aqui também puxa o outro e puxa o outro pronto saiu a tampa aqui olha cara como que essa tampa é reforçada e vocês não tem noção do peso que eu estou fazendo aqui para segurar ela, tá? então ela tem esses dois encaixes tanto na parte da frente quanto na parte de trás olha a parte que tem aquela logo da Corsair lá que eu falei, ó fica bem aqui então é uma tampa muito reforçada além da chapa ser grossa ela é reforçada em todas as suas laterais então essa tampa aqui para você entortar ela você tem que ser realmente monstrão aí mesmo porque a tampa é muito forte vou deixar a tampa aqui de lado por enquanto aqui em cima eu tenho instalado três fãs que não vem no gabinete aqui olha que legal onde você encaixa esses orifícios aqui da tampa, ó tá vendo? é nesse localzinho aqui que você coloca tanto aqui na frente como aqui atrás é igualzinho aqui também tem um filtro de poeira que já vem você coloca ele aqui em cima é um filtro de poeira muito bonito e é muito fácil de colocar aqui realmente a qualidade de construção dele é a qualidade Corsair como todo mundo já conhece a parte de vazão aqui pessoal no meio não sei se consegue ver dá para ver ali as aletas do radiador o meio é 100% vazado ó aqui é a furação da fã também a furação aqui para de 120 milímetros e essa parte aqui externa é para a furação de fãs de 140 milímetros e aí tem uns triângulos aqui que é onde passa a vazão do ar aqui beleza? então aqui ó a parte de cima aqui de muito boa qualidade né? e o legal de ver ó quando você coloca as fãs ele sobra um espacinho ainda entre a fã e aquela chapa de metal para sair o ar tá bom? e tanto aqui nas laterais também ó como ele é inclinado e não reto também tem a vazão de ar então nessa parte aqui mesmo não sendo o modelo Airflow que é toda vazada ele sai o ar aqui tranquilamente também então vou colocar aqui de volta você só alinha ele ali alinhou na hora que tá alinhadinho você aperta ó simples de tudo ó apertou nas quatro pontas tá instalado muito prático não é mesmo? eu acho que fica muito bonito assim fica bem clean esse visual dele bom vamos aqui agora para a parte da frente a parte da frente praticamente não tem nada para se falar né mas na verdade tem tá pessoal então aqui na parte da frente você pode perceber que é idêntico a parte de cima aqui essas entradas de ar também são inclinadas não são retas ou seja olha a vazão de ar que passa aqui ó passa muito ar então mesmo sendo a versão que não é Airflow que aqui essa tampa não é toda vazada vale muito a pena porque a passagem de ar aqui ela é enorme aqui ó dá para a gente ver dá para colocar o meu dedo aqui e é dos dois lados então muito tranquilo de passar o ar aqui tem o logo da Corsair aqui ele só é pintado de cinza mas a pintura é de excelente qualidade as laterais aqui são em plástico aqui é metal aqui é plástico na cor cinza aqui na parte de cima também é muito bonito ele é bem quadradão você percebe o estilo dele aqui eu vou tirar e é o mesmo esquema dali de cima tira duas pontinhas aqui tirei já está aqui na minha mão aqui ó exatamente igual não tem diferença nenhuma para outra tampa então vou deixar aqui do lado tá e é muito resistente e muito pesada também aqui na frente a gente já consegue ver que tem um filtro de poeira esse filtro de poeira tem a base de plástico e você tira ele assim ó tem essa garrinha aqui você puxa lá para trás e lá embaixo não tem garrinha nenhuma né e olha o detalhe ali no filtro de poeira escrito 5000D que legal puxou ele depois que você desencaixou ali não precisa fazer força nenhuma puxou ele e aqui embaixo tem duas travinhas tá vendo aí é só encaixar as travinhas ali naqueles dois orifícios que você guarda ele o filtro de poeira então como eu falei é totalmente de plástico aqui tem uma telinha transparente na cor branca uma telinha de ótima qualidade muito leve o filtro viu vou deixar ele aqui de lado também e aqui galera a gente já tem então a parte da frente do gabinete diferente de muitos modelos esse gabinete você não consegue colocar as fãs do lado de fora dele ó repara que eu parafusei elas para o lado de dentro então obrigatoriamente tem que ser do lado de dentro aqui está instalado com três fãs de 120 milímetros e se você quiser colocar de 140 milímetros parece que cabe três também mas só cabe duas de 140 milímetros aqui na frente a gente pode ver esses trilhos de fora aqui que servem para elas mas infelizmente não cabe quatro isso de acordo com o fabricante eu nunca tentei colocar ele já vem instalado uma fã aqui na frente vou deixar o modelo aí na tela para vocês ver da fã é uma fã preta não tem iluminação nenhuma mas é uma fã de excelente qualidade aí da Corsair então é uma fã muito boa mas como eu queria colocar fãs RGB eu vendi essas duas fãs que vinham nele e coloquei outras aqui tá bom e aqui pessoal a gente vê a estrutura embora que seja totalmente de plástico ele é muito rígido parece até que ele não é oco de tão rígido que é Corsair pessoal é isso daí qualidade de construção acima da média então foi isso que eu optei por esse gabinete aqui você vê que ele é muito rígido mesmo aqui onde encaixa os orifícios da tampa frontal aqui em cima é a mesma coisa não tem diferença nenhuma e aqui a gente pode perceber melhor ele é inclinado as aberturas laterais fazendo com que entre muito ar aqui por dentro então nessa parte aqui é perfeito vou colocar o filtro aqui novamente da parte da frente encaixei aqui embaixo facinho subi ele ali em cima ele faz tem ímãs aqui pessoal agora que eu percebi a hora que eu coloquei ele foi sozinho então aqui em cima tem algum ímã só que aqui na estrutura mesmo eu não vejo nenhum metal já achei pessoal olha onde ficam os metais aqui ó nas laterais tem dois metalzinhos é esse metal que a hora que eu coloco ele fixa a tampa aqui automaticamente quer ver ó pronto fixou viu só muito simples de colocar né agora vou colocar a tampa da frente ela é diferente ó a parte de baixo que tem só uma placa de metal da parte de cima que tem duas então aqui você não consegue colocar de ponta cabeça inclusive tem um símbolo da Corsair ali não é mesmo? você não vai colocar ele de ponta cabeça travou em cima travou embaixo tá fechado aqui a frente agora vamos pra lateral do gabinete bom pessoal aqui na lateral do gabinete vamos mostrar primeiro o vidro mas a gente já percebe aqui que é difícil de tirar esse vidro porque ele é grande e ele tem um sistema que eu não gostei muito não acho muito seguro vou mostrar pra vocês primeiro vou falar sobre a construção do vidro a gente percebe aqui que na cor branca tem uma moldura branca durante toda a extensão do vidro ou seja 360 graus aqui da parte do vidro e como que esse vidro é preso ó aqui na parte traseira do gabinete a gente vê que tem parafusos ó ele é parafuso de metal e tem a borrachinha verde olha que bacana na verdade um amarelo grifo a texto essa que é a cor exata então eu tiro aqui o parafusinho na hora que eu tiro ele fica solto ó eu não consigo tirar ele tá não sei se fazendo força sai mas eu não vou fazer isso é até muito bom pra não perder então tirei o de cima tirei o de baixo ó você tá vendo essa parte aqui embaixo e essa parte aqui em cima você vai pegar isso aqui e você vai puxar porque isso aqui sai junto com a moldura de vidro eu vou fazer com as duas mãos porque esse vidro ele é muito pesado e depois que eu puxar aqui eu mostro como foi feito aí galera depois que você puxa embaixo em cima ele tem aquela bolinha então aqui como é vidro é um pouco mais difícil de você retirar ele fica muito bem preso mas na hora de tirar é difícil e aqui no fundo na tampa de vidro tem uma moldura de metal que é numa ponta onde é encaixado na lateral do gabinete e também na outra ponta que é encaixado na lateral traseira em cima não tem moldura de vidro tá aqui é só o vidro mesmo que faz a resistência da tampa de vidro ali como que funciona pessoal esses três encaixes aqui ó que tem na parte de cima no meio e embaixo você vai encaixar exatamente ali ó exatamente nesse local ó na hora de você guardar ele então você primeiro coloca e encaixa ali e depois encaixa esses dois aqui na parte traseira é difícil eu mostrar aqui porque o vidro ele é muito pesado a espessura do vidro é muito acima da média ele é muito grosso que deixa ele bem pesado mesmo e difícil de manusear então eu estou segurando aqui com muito cuidado porque se cair um vidro desse aqui bal bal já era você nunca mais acha outro e se achar vai ser uma fortuna é muito bom esse vidro de gabinete é o melhor que eu já vi até hoje então eu vou deixar ele de lado aqui por enquanto e antes de ir lá para a parte interna do gabinete vamos mostrar aqui a traseira e a lateral dele então aqui na traseira pessoal que eu sempre falo para vocês vejam a distância entre o topo do gabinete e onde começa a placa-mãe você está vendo essa distância aqui olha aqui a distância dá uns 5 dedos aqui que mostra se vai caber um watercooler ou não eu não preciso nem fazer aquele mistério se vai caber ou não porque vocês já estão vendo ali que tem um watercooler né mas tranquilo então aqui cabe um watercooler do tamanho que você quiser um watercooler gigante pode ser o mais alto que tiver porque aqui realmente ele tem muito espaço aqui essa parte é muito alta os que tem o melhor espaço do mercado vem até aqui esse é o dobro ou seja se for abaixo disso você toma cuidado aí com o gabinete que dificilmente vai caber um watercooler ou dependendo da sua placa-mãe da altura da memória não vai entrar então tem que ter no mínimo esse espaço e esse aqui que é para sobrar mesmo tem isso aqui tudo a mais então aqui a gente vê várias saídas de ar aqui no formato de triângulo aqui tem um espaço para uma fan de 120mm o qual já vem instalada porque só vem duas fans instaladas no gabinete aquela preta que eu falei que não tem luz RGB vem uma aqui atrás e uma aqui ó bem no meio aqui na frente então são fans aí bem feinhas para o gabinete por mim não precisaria nem ver aqui a gente tem um espaço que vem o painel traseiro da placa-mãe e olha ele é profundo tá vendo ele não fica aqui já na parte de fora ele é profundo aqui tem curvas que dá uma qualidade assim visual que vocês não tem ideia eu nunca tinha visto isso toda essa parte aqui ele é profundo tá vendo os meus dedos aqui seria a parte externa e aqui eu posso colocar tudo isso aqui ainda cabe aqui um dedo certinho nós temos também que esses 5 slots de PCI Express aqui eu estou usando 2 e esses slots são aqueles que você consegue tirar tem esse parafuso né você pega tira essa plaquinha cinza que você viu ele é diferente da cor do gabinete combinando com a parte da frente tira a plaquinha cinza e um dia que você quiser colocar de novo porque você colocou uma placa-mãe que usa slots diferentes é só você trocar aqui que tá tranquilo você coloca de novo lá e não muda nada então bem legal isso não é mesmo aqui também na lateral a gente vê aqui que tem 2 slots para colocar placas de vídeo na vertical e só cabe aquelas placas de vídeo que tem 2 slots PCI Express e tem muitas aí que já são 3 aí não vai caber não é mesmo aqui atrás a gente já vê aqui o espaço onde vai o PSU fonte do gabinete e olha o que sobra de espaço na frente e olha o que sobra de espaço atrás pessoal vocês tem ideia das dimensões desse gabinete ele é muito grande é fora de base mesmo né então aqui é normal não tem aquelas entradas que você pode colocar a fonte aqui por trás como muitos gabinetes aí top de linha tem você tem que colocar pela lateral mesmo agora vamos ali para a lateral do gabinete olha galera aqui na lateral do gabinete a gente já consegue ver que tem coisa diferente a gente tem furações ali para a entrada de ar já vou mostrar para vocês como funciona né em relação aos parafusos é exatamente o mesmo tipo de parafuso ali da frente ele é em metal também com aquela borrachinha caneta grifa texto amarela ele não sai também muito bom aqui embaixo mesma coisa e o esquema de você tirar ele é exatamente igual puxou aqui destravou olha lá esse foi um pouquinho mais fácil de destravar exatamente o mesmo sistema lá tem aquelas bolinhas dentro você vê que ele é um filtro de poeira bem comprido quase que a extensão toda do gabinete ele é muito grande e comporta aí três fãs sobra até uns espaços aqui em cima e um maior aqui embaixo e ele também tem partes de metal aqui na verdade são imãs em quatro pontas para ele ficar preso aqui no gabinete não ficar trepidando com a rotação das fãs então isso é muito legal e aqui na parte de dentro a gente vê o que aqui tem aí furações no formato de triângulo para passar bastante ar igualzinho a furação do modelo Airflow aqui a gente vê a chapa retorcida em 360% das laterais da tampa para dar maior rigidez isso aqui dá mais rigidez e aqui evita que ela entorte com facilidade não é mesmo? deixa eu deixar isso aqui de lado para mostrar agora aquela belezura ali difícil arrumar a palavra pessoal olha o cuidado desse gabinete espaço aqui para colocar três fãs na lateral para admissão do ar frio para dentro do gabinete aqui a gente vê os encaixes que eu falei para colocar tampa aqui lateral aqui tem essa tampa que esconde todos os fios isso eu até acho um pouco desnecessário porque quando você coloca a tampa traseira já vai esconder mas olha só o cuidado extra e já dá para perceber que é do tipo janela eu coloquei aqui um papelzinho dobrado para manter fechado porque vocês vão ver a quantidade de fios que tem aqui porque eu tenho muitas fãs então tem muito fio então vou abrir aqui para vocês terem uma ideia se prepare olha isso aqui galera quantos fios que tem nesse gabinete voltando aqui para a tampa antes ela também tem as laterais em aço aqui dobrado para dar mais rigidez mas como ela está ali na dobradiça ela fica uma tampa bem leve de mexer aqui galera espaço olha isso daqui mais de dois dedos aqui de profundidade para você organizar cabos aqui ó um dedo e meio de profundidade é muito local para você colocar cabo olha aqui em cima o espaço que tem também aqui ele é inclinado na parte de cima porque lembra que aqui é inclinado para sair o ar mas também aí são quase dois dedos local para você armazenar cabos aqui é o que mais tem olha aqui também a profundidade realmente pessoal aqui tem muito lugar para você organizar fios eu tirei a tampa para ficar um pouco mais fácil de mostrar aqui para vocês aqui é engraçado que nessa parte aqui você não armazena fio nenhum que aqui é onde fica as fãs vai ficar exposto lá na parte principal do gabinete então o fio é só aqui mas tem muito espaço e repara gente que além de ter esse monte de cabo de fã que tem um cabo da fã para ligar o motor da fã tem outro cabo que é só controlador RGB aqui para controlar as luzes da fã e eu também tenho esses cabos extensores na cor branca para combinar com o gabinete é muito cabo essa organização de fios como que eu faço pessoal eu não gosto de deixar o fio muito preso eu sempre fico mexendo sempre fico atualizando alguma coisa então é muito mais fácil quando eu for mexer só tirar essas abraçadeiras olha aqui pessoal vem várias abraçadeiras aqui de velcro da corsair olha o detalhe disso daqui eu vou colocar uma imagem para vocês limpa da parte traseira para vocês entenderem o que já vem nele porque essa bagunça aqui é um pouco difícil tendo a imagem para vocês fixada na mente já dá para a gente ver melhor aqui eu tenho três tampas de metal para você colocar SSDs ou HDs de 2.5 polegadas e ele tem aqueles parafusos também todos de metal com aquela borrachinha lá em amarelo grifa texto aqui onde eu coloquei a sua controladora de RGB você consegue colocar um outro SSD de 2.5 polegadas aqui eu tirei a gaiola mas você pode colocar uma queija aqui de HDs pode colocar dois HDs de 3.5 polegadas e sem ela olha aqui sobra espaço para você organizar fios a fonte vem até aqui a minha maior fonte de 750 watts e sobra tudo isso aqui de espaço é espaço para caramba o legal é que ele já vem com essa controladora aqui das fãs então eles são um PWM aqui de 4 pinos então ele já controla as fãs aí para ligar elas mas ele não vem com a controladora de 3 pinos 5 volts para controlar o RGB então você tem que ficar atento a isso aqui em cima tem 3 espaços para você passar os cabos lá das fãs superiores ou do radiador do water cooler essa parte aqui eu já vou mostrar lá na frente que eu acho melhor onde você passa os cabos para frente e fala sério olha o espaço que tem eu vou mostrar mais em detalhes realmente é muito espaço é espaço de sobra pessoal aqui você pode colocar literalmente a configuração que você quiser esse é o maior espaço que eu já vi num gabinete até hoje e olha que eu já vi muitos e agora vamos fechar isso aqui tudo e vamos lá agora para a parte de baixo para deixar a parte principal lá por último beleza então bora lá pessoal faço questão de tentar mostrar para vocês como que encaixa para fechar a tampa e esse tipo de encaixe vai servir também para a tampa de vidro então vamos lá aqui na tampa essa daqui tem 4 encaixes então vocês colocam os encaixes bem aqui está vendo essa partinha aqui você alinha ali encaixou ou seja inclinada assim está vendo aí eu começo a fechar porque daí ele já fica encaixado não sai mais fechei travei em cima travei embaixo está fechada a tampa já ou seja mesmo sem parafusar ela já está fechada então muito prático não é mesmo bom pessoal estamos na parte de baixo agora olha o tamanho disso aqui na minha mesa se esse vídeo não merecer um like eu não sei o que vale porque é muito difícil manusear esse gabinete pessoal depois que ele está montado principalmente então vamos lá mostrar aqui os detalhes então aqui ele tem 4 pezinhos de borracha essa partinha preta de borracha e o pezinho de plástico mas pessoal rigidez disso aqui ele é muito rígido parece que são plásticos que não são ocos mesmo isso dá muita rigidez para o gabinete eu gostei muito disso olha ele não cede nem um pouco realmente aqui ele deve ser maciço por dentro aqui nós temos aqui a tampa que tem o filtro aqui de poeira para a fonte então a gente puxa ele aqui você levanta um pouquinho essa parte aqui levanta e puxa ele desencaixa aqui não é nada magnético tem essa pequena travinha ali que essa travinha vai bem aqui que ela fica presa então aquele mesmo padrão de furação em triângulos ali está a fonte onde é de emissão de ar para colocar ele tem um trilho muito simples muito prático colocou no trilho fecha ele vai fazer o clique na hora que travar está travado não sai mais muito fácil mesmo não é mesmo? aqui tem as furações onde você coloca até está escrito aqui dá para pôr HD e SSD até alguns locais aqui para você passar fios aqui na parte de dentro é muito grande mesmo isso daqui eu já vou mostrar para vocês o que é isso daqui vocês vão entender agora que a gente mostrou aqui não tem muita novidade qualidade altíssima como de qualquer gabinete top de linha agora sim a gente vai mostrar a parte principal do gabinete então galera cá estamos a parte principal do gabinete que eu vou mostrar a configuração que eu tenho e a parte de modularidade que eu disse que é possível fazer nesse gabinete então vamos lá vamos começar pelo mais interessante que é modularidade então beleza lembra que eu falei para você que tinha uma partinha de plástico ali que eu ia explicar melhor é isso daqui galera essa tampa aqui olha o detalhe 5000D essa tampinha repara que ela tem uma divisória aqui e aqui dentro também tem aquele parafusinho igual dos outros lá de metal você desparafusa aqui e desencaixa ali embaixo você tira essa tampa e coloca uma outra tampa que você pode colocar um radiador aqui ou seja ela vai vir até aqui na frente fica só o buraco para você colocar o radiador vou mostrar uma imagem para vocês terem uma ideia do que eu estou falando então essa tampa ela já vem no gabinete eu deixei ela guardada então você pode trocar se você quiser se você quiser montar um water cooler custom aqui com uma bomba de água aqui com aquele reservatório de água você pode colocar porque aqui sobra espaço você abre aquele espaço que ficaria aqui só o espacinho para você colocar o radiador e fica esse espaço enorme onde você pode colocar um reservatório aqui de líquido aqui para o seu radiador e olha como é bonita a qualidade muito bom mesmo é um plástico de extrema resistência ele é totalmente duro vocês não tem ideia ele não cede nada você pode apertar aqui ele não cede nada ele é muito rígido a qualidade dessa marca pessoal me conquistou por causa disso daqui então isso aqui é muito top e a outra modularidade que ele tem é relacionada a essas três fãs que admite o ar de lá de fora para dentro aqui você pode colocar uma tampa na verdade ele já vem instalado eu tirei porque eu ia colocar essas fãs e essa tampa além de esconder aquele buraco se você não for colocar nenhuma fã nela ele esconde também os cabos que saem aqui de trás ou seja quando você não vai colocar essas três fãs aqui só as fãs na frente fica melhor deixar daquele jeito eu acho que fica muito mais bonito mas eu queria colocar a fã até onde não cabia mais aí eu deixei desse jeito aí que são fãs muito bonitas ligadas e eu gostei bem mais assim aqui em cima na cover do PSU que é a fonte ele não tem aquelas aberturas tradicionais aqui não acho ruim isso porque fica mais minimalista que a pegada desse cabinete e fica muito mais bonito e a resistência dessa chapa ela é muito rígida também ela não cede em nada aqui em cima como é furado sempre cede um pouco mas assim ó eu tô fazendo força viu não parece tô fazendo muita força e aqui em cima não tem como instalar fãs o que você pode instalar aqui repara que tem essas duas furações aqui aqui e essa furaçãozinha aqui aquela tampinha de metal lá atrás que fica os SSDs você pode colocar dois aqui ainda se você quiser SSDs aí ou HDs de 2.5 polegadas beleza aqui ó a parte de dentro lá dos slots PCI Express que eu falei pra vocês que é só tirar o parafusinho né olha a qualidade dos parafusos que vem esses parafusos de metais você pode desrosquear ou rosquear tanto com a ferramenta quanto pelas ranhuras laterais dele aqui a parte interna dos dois slots pra colocar na vertical aqui a fã que não é a fã que veio lembrando tá eu coloquei outras fãs olha o espaço pro radiador ali gente enorme o espaço né muito bacana mesmo e aqui ó eu fiz a instalação do radiador no estilo puxa e empurro coloquei o radiador depois coloquei duas fãs aqui que é as fãs do radiador e daquelas três fãs ali de cima duas puxam o ar que tá passando pelo radiador então é puxa e empurro então muito bacana não é mesmo eu coloquei um radiador aqui de 240mm porque o de 360mm além de não ser necessário pro meu processador que é um Ryzen 5 5600X ele ia impedir que eu fizesse a instalação desse cabo extensor aqui no caso aqui da CPU porque ele vai ficar bem aqui ia ficar muito preso não tinha por onde eu passar esse cabo por esse motivo eu escolhi um de 240mm mas se você quiser colocar um de 360mm aqui cabe de sobra a gente consegue ver ali os cabos que saem do painel frontal que é só os cabos lá daquelas entradas que eu já falei e os cabos de conexão do painel frontal comum nada demais aqui embaixo tem passagens de cabos também tanto aqui quanto nessa posição mas essa é um pouco difícil de usar porque ali a gente consegue ver que já está a fonte aquele adesivo ali aquela etiquetinha da fonte mas dá para passar alguma coisa ali se você quiser inclusive eu passei esse cabo aqui por ali ele é um cabo fininho chapas de metal pessoal aqui é muito rígido tudo é algum tipo de aço que ele é dobrado para dar rigidez então o gabinete ele não enverga embora ele seja pesado você vai movimentar ele ele não enverga de um lado para o outro se você colocar uma mão aqui por exemplo e a outra aqui embaixo ele é extremamente rígido esse gabinete aqui tem uma qualidade de construção de materiais de alto nível alto padrão ele realmente vale o preço que ele custa por isso que infelizmente ele não é tão barato na verdade assim ele não é nada barato ele é muito caro mas esse gabinete aqui é para quem quer algo muito acima do normal muito acima do melhor ele é mais que o melhor então galera esse gabinete aqui ele me conquistou por tudo isso que ele possui por ele proporcionar tudo isso daqui esse gabinete lindíssimo realmente diferenciado principalmente para mim que gosta de gabinetes brancos é muito bonito esse gabinete cada detalhe dele o minimalismo que ele tem realmente esse gabinete montado fica a coisa mais linda do mundo e é um gabinete para quem tem muito bom gosto não só porque eu comprei mas obviamente se eu comprei eu acho isso mas é mesmo porque ele pega o simples uma coisa padrão que esse formato de gabinete é padrão geotradicional e faz ele ficar algo chamativo mas para o simples não chamativo para o extravagante então isso que é muito bom dele e você pode fazer a configuração que você quiser no meu caso parece uma discoteca mas se você quiser fazer algo muito mais simples ele vai ficar talvez mais bonito ainda beleza pessoal está aí o overview dele e aí galera vamos então para a conclusão e considerações finais desse gabinete e antes de mais nada pessoal não esquece dá uma forcinha aqui para a gente que isso ajuda demais a gente continuar trabalhando aqui trazendo esse tipo de conteúdo para vocês tá bom muito obrigado algumas especificações técnicas importantes de vocês ao notário pessoal sobre as dimensões dele primeiramente ele possui de altura 52 centímetros de comprimento o mesmo 52 ou seja ele é exatamente quadrado e de largura ele tem 24 centímetros e meio e ele pesa limpo sem instalação 15 quilos e 600 gramas então é um gabinete aí bem pesado e você pode colocar nele placas de vídeo de até 40 centímetros de comprimento ou seja vai caber qualquer uma o cpu cooler aqueles de torre você pode colocar de até 17 centímetros e lá onde vai a fonte cabe fontes de até 25 centímetros de comprimento ou seja galera cabe tudo que existe no mercado nesse gabinete e sobre a compatibilidade das placas mãe que ele comporta cabe todas os quatro tipos cabe a mini ITX a micro ATX a ATX e a EATX que é a extended ATX que é a maior de todas bom galera o que eu falo desse gabinete ele é um gabinete grande não é definitivamente para quem quer algo pequenininho que não chame atenção e principalmente para quem quer portabilidade porque ele é grande e na configuração que está aqui minha está muito pesado tanto que quando eu vou movimentar ele é um pouco difícil porque ele é bem pesado mesmo em contrapartida a gente tem o que? muita qualidade de material mas muita eu não diria acima da média é algo acima do normal a qualidade do material desse gabinete fora de série é inquestionável ele tem espaço para fazer muitos tipos de configurações a modularidade dele agrega um valor enorme para esse gabinete o 5000D mesmo não sendo a versão Airflow ele tem uma vazão de ar enorme que proporciona uma baixa temperatura dependendo da quantidade de fãs que você coloca então isso é muito bom também é um gabinete muito bonito vai chamar a atenção pela qualidade e não pela extravagância então ele vai atingir um público que gosta de minimalismo pessoas que gostam do simples e eficiente mas o simples não quer dizer que é barato né gente o simples também pode ser caro o que eu vejo assim de ponto negativo nele é o preço porque realmente é um gabinete valor acima da média mas a Corsair que você não conhece ou se você sabe pouco sobre essa marca na minha opinião é uma das melhores se não a melhor marca de gabinetes eu acho que Corsair e Lian Li brigam assim ó pau a pau e eu fiquei em dúvida entre essas duas marcas porque as duas marcas me atraem muito mas a Corsair nos pequenos detalhes a qualidade de materiais ela se sobressai um pouco pra mim a Corsair me conquistou foi o primeiro produto que eu comprei da Corsair e fiquei apaixonado pra quem gosta também de um setup branco esse modelo branco ele é muito bonito né com os detalhes em cinza então eu acho que dá aí um valor muito grande pro seu setup e galera pra finalizar sobre o que eu acho de consideração importante dele qualidade dos detalhes desse gabinete é algo fora do normal ele realmente tem detalhes que outros gabinetes nem sonham em colocar é muita coisa o trilho que passa os cabos todas as gavetinhas pra colocar os SSDs as modularidades water cooler e também pra esconder as fãs e os cabos é muita coisa mesmo o que ele tem de detalhe é até difícil de explicar tudo né então é isso daí que faz a grande diferença na hora que ponderou a minha balança pra escolher esse gabinete ele realmente é um gabinete fantástico eu acredito que investir em gabinete é importante desde que esteja de acordo com o seu orçamento é lógico porque o gabinete é algo que você pode manter por muito e muito tempo por isso que eu acho muito importante você investir num bom gabinete não dá pra colocar qualquer coisa porque você vai ter problema no futuro quando você for fazer um upgrade né alguma coisa você vai ter de problema beleza? então galera obrigado por você ter assistido até aqui e é você que sempre acompanha o nosso canal e nos comentários pode perguntar se você tiver alguma dúvida porque eu respondo todas as perguntas beleza? um abraço pra vocês até a próxima e falou e aí e aí Obrigado.